A CIDADE NO BRASIL 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 Claro que as pessoas tentam, como é óbvio, porque uma das coisas que é sempre referenciado é partilhe, e as pessoas são sempre motivadas para isso, é partilhe com o seu médico, partilhe com o enfermeiro que cuida de si no centro onde é seguido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL